Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo. É bom tê-lo aqui acompanhando o Frente a Frente. Nós aqui falamos de política. Você sabe que a política muda a sua vida, a casa que você mora, a educação dos seus filhos e a projeção de seu futuro. Sempre aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do Paraíso, nós trazemos as entranhas da política para que você tenha a sua ideia. Hoje o deputado Danilo Fortes está aqui no Frente a Frente para uma conversa muito boa, experiente na política. Muito boa noite, deputado. Boa noite. E a minha parceira de sempre, Denise Rotemburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E boa noite a você que está aqui conosco, ligadinho na Rede Vida de Televisão. Olha, o deputado Danilo Forte, ele tem uma vasta experiência, ele está no quarto mandato de deputado federal pelo Ceará e é hoje do União Brasil, um partido que está aí tentando ver se consegue emplacar o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Teve uma briga aí com o presidente Arthur Lira, que não se sabe hoje quem apoia, porque oficialmente Lira ainda não se posicionou a respeito e essa disputa já está influenciando em tudo dentro da Câmara dos Deputados, especialmente o projeto da anistia àquelas pessoas que acabaram condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Aquele quebra-quebra na esplanada que você deve se lembrar, porque a sede dos três poderes foram simplesmente devastadas pelos vândalos e criminosos que destruíram tudo. Deputado, muito boa noite. É um prazer receber o senhor aqui. Eu queria saber como é que o senhor avalia essa questão aí da anistia, que teve em votação, teve para ser votada, não foi votada, está aquela confusão, uma guerra na Comissão de Constituição e Justiça. Como é que vai? Para que lado vai essa questão aí? Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vocês são de dúvida, a política brasileira está muito acirrada, né? Essa polarização, ela trouxe muito desgaste para o entendimento da capacidade de diálogo que é necessário entre os políticos e a construção dos consensos que as casas legislativas precisam ter. Nós temos em mente que as casas precisam abrigar ali a divergência, o debate, mas ao mesmo tempo ter consensos na aprovação das matérias, no encaminhamento das políticas públicas e isso faz com que, muitas vezes, esse aumento do tom da polarização crie uma rivalidade desnecessária, que atrapalha muito o processo democrático. Diante disso, eu acho que os fatos aconteceram, tem um processo que já está mais do que extenso, muito alongado, tem decisões que realmente penalizaram excessivamente pessoas que não tiveram uma participação maior ou menor na graduação do potencial criminoso que a atividade ali foi colocada e todo esse questionamento traz para a Câmara um debate também sobre a possibilidade da anistia a pessoas que estão presas desde aquele momento. Então, eu acho que é um debate que não pode ser assodado, é um debate que precisa de uma maior profundidade, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista da compreensão política do momento e no meio de um processo eleitoral. Então, o que ontem nós, da União Brasil, fizemos, foi exatamente dizer o seguinte, nós não estamos aqui discutindo o mérito do processo, o que nós estamos discutindo aqui é a forma e a urgência que está se colocando no debate uma decisão que precisa de um maior aprofundamento. E, ao mesmo tempo, dando uma resposta também para esse momento político que a Câmara está vivendo. Foi antecipado demais esse processo eleitoral, nós, na União, tínhamos um candidato que estava colocado numa expectativa muito positiva de ser, inclusive, o candidato do presidente da Casa, Arthur Lira, e, no entanto, foi colocado na própria imprensa, através da entrevista do vice-presidente Marcos Pereira, que já tinha um acordo do presidente da Casa com o presidente da República de lançar a candidatura de um outro candidato, no caso, o deputado Hugo Mota. Isso criou realmente um transtorno muito grande e uma certa frustração na bancada do União Brasil, porque a bancada já tinha se disponibilizado em apoio ao pleito do nosso líder Euma Nascimento e tinha também aberto mão de indicações nas comissões permanentes, tinha feito acordos de votações de matérias para atender à base governista e, ao mesmo tempo, estava ali sentindo a pancada, que foi exatamente um anúncio de uma candidatura fora do contexto dos que estavam ali previando. Que mexeu completamente no processo decisório ali de disputa da sucessão da Câmara. A gente vê uma grande novidade, uma acomodação partidária e, principalmente, União Brasil com o PSD do Gilberto Kassab. Então, agora, restam dois candidatos fortes nesse setor, que é o Antônio Brito e o líder do União Brasil. E aí o Hugo Mota perde aquela força que, pelo menos, o grupo achou que tinha. É um novo momento. É, eu acho que... Inclusive, eu estou falando aqui com vocês, porque eu também já falei várias vezes com o presidente Arthur Lira. Eu disse, desde maio, quando ele começou a colocar que queria anunciar antecipadamente o candidato que ele queria apoiar para a sucessão dele próprio, eu disse, olha, não antecipe muito, porque isso vai trazer problemas para a operacionalidade do processo legislativo. E ele disse o quê? E ele sempre dizia que queria fazer logo essa antecipação para tentar acomodar as forças em torno desse candidato. Eu disse, por mais que você ache que tenha um consenso, esse consenso não existirá. Por quê? Porque o país está polarizado, porque tem um campo da oposição e o campo do governo, porque tem um processo eleitoral que, inclusive, tem fatos que a gente nunca viu antes, fenômenos como esse caso que está acontecendo em São Paulo, que as forças políticas estão vendo isso com uma preocupação em função do advento do processo político que passa muito hoje pelas redes sociais, pela internet, pela... essa comunicação direta de tecnologia e de informação. E tudo isso criou, dentro da política, certas inovações que os novos tempos precisam se acomodar. E tem um tempo físico também, é muito tempo na chuva. E aí, a política mesmo coloca a prudência que quando você pode postergar uma decisão para evitar um transtorno, você posterga. Isso é uma máxima da política. Arthur Lira errou. Então, eu acho que se antecipou, criou um problema na base do governo e na base dele, Arthur Lira, na medida em que nós reconhecemos que ele teve um papel muito importante na construção da autonomia do poder legislativo. Hoje, o poder legislativo já não é um poder submisso aos demais poderes. O poder legislativo construiu uma autonomia e o presidente Arthur Lira foi muito importante nessa construção, mas no momento em que ele antecipa a sua sucessão, ele criou uma dificuldade, porque diferente de quem ele tivesse anunciado ou pretendesse anunciar, ele vai criar um antagonismo, principalmente quando tem várias candidaturas que estavam postas. Além do Elmar Nascimento, tinha o próprio Antônio Brito, o Isnaldo também como pré-candidato, que é do MDB. Então, quer dizer, tinham aí um conjunto de outros pretensos candidatos, o próprio Marco Pereira, que esse já sentiu a dor de ter sido alijado e, com isso, inevitavelmente, tivemos agora um esforço concentrado, que, de fato, não se votou praticamente nada. Daí a desoneração da Folha para ser votada, daí a reforma tributária para ser concluída, daí a questão do devidor contra o mais, que é uma matéria importante para, inclusive, evitar o rombo fiscal e é melhor do que aumentar impostos, porque ninguém na Câmara, os deputados, vota mais aumento de impostos. Tem a DRU, que é muito importante para o governo. Que é a desvinculação das receitas da União. Exatamente. Que ingessa muito o orçamento público e que o próprio governo tem interesse nisso. E no momento em que você antecipa o processo, aí você quebra e cria um conflito. E no conflito, todo mundo perde. Ele perdeu o controle, é isso, da própria sucessão? Porque no momento em que chegou a meados de setembro, ele dizia que queria chegar em agosto com um candidato de consenso. Já estamos em meados de setembro e tem pelo menos três candidatos em campo, é possível dizer que Lira fracassou? Eu acho que é muito cedo para uma sentença tão forte como essa. Mas eu acho que inevitavelmente a tensão aumentou. E aumentando a tensão, fica mais difícil você conduzir os processos de decisão às votações. Está aí de novo, essa questão da anistia ontem foi postegada. Tem essa decisão da PEC com relação às decisões monocráticas do Supremo, também que vão causar um certo alvoroço no Congresso Nacional. E o próprio Lira se isola. Porque na medida em que ele toma para si um lado, os demais vão se articular, democraticamente, faz parte do processo democrático, para buscar alternativas. Isso é do processo da política. Não existe espaço vazio. Então, reaglutina outras forças. E o próprio Poder Executivo não vai querer, nesse momento, fortalecer o campo da oposição. Porque, por exemplo, um partido que nem a União Brasil, o nosso partido, são 60 deputados. Para onde a União Brasil pende, você toma uma decisão. Então, não é hora de empurrar a União Brasil nem para a oposição e nem tentá-lo, não é cooptá-lo em torno de um candidato que não é o candidato desejado pela bancada. Então, eu acho que isso cria mais dificuldade do que facilidade para a governança do Poder Executivo. Sobre o processo de anistia. Eu, curiosamente, fui ver nas constituições de outros países, todos os países têm um processo ali de anistia. Aliás, isso é bíblico, né? Barrabás foi escolhido para uma anistia, um perdão, né? E deixou Jesus, que deu a vida por nós. Mas ali já tinha um processo de anistia. E a Constituição Francesa tem um processo até amplo de anistia, de perdão. A Constituição Americana também, é do Brasil também. Mas todas essas anistias, perdão, eles estão ligados a questões humanitárias e não exatamente a legislação penal. Quer dizer, não é a mesma coisa. E essa é uma grande novidade, um debate assim no Congresso. Deputado, todos estão desconfiando que o verdadeiro anistiado seria o Bolsonaro. É, nós tivemos um processo de anistia política, né? Ah, sim. Mas aí depois de troca de regime e tal. Que é a verdadeira anistia. Nós tivemos um processo de anistia política. E nesse caso, agora, tenta se enquadrar de novo com uma anistia política. Isso aí é o que tenta se enquadrar. Dentro dessas premissas que a legislação permite. E no quadro da votação, em se tratando de uma emenda constitucional, você pode, inclusive, tomar aí para si a busca de uma constitucionalidade de um fato. Então, se você transforma o 8 de janeiro no fato político e em cima desse fato político você constrói uma legislação que possa anistiar pessoas que dele participaram, o Poder Legislativo tem autonomia para fazer isso. Em duas aprovações na Câmara e em duas no Senado. E tem autonomia, inclusive, para fazer a sanção da lei. Agora, o Brasil de hoje aceita isso? Porque para ter anistia política, tem que ter mobilização política também com relação a isso. A última anistia política do Brasil, durante o regime... Foi uma campanha, né? Foi uma campanha, foi uma mobilização de massa. Anistia geral e restrita. Anistia geral e restrita. Foi a igreja participou, o movimento institucional participou ativamente. Então, nesse momento agora, o que a gente vê mais é uma disputa política de grupos pelo poder do que um movimento político da sociedade. E tem maioria na casa para aprovar uma PEC nesse sentido? O senhor enxerga ali 308 votos? Eu acho, como é uma maioria muito significativa para aprovar uma emenda constitucional, é lógico que precisa de um córrego muito qualificado. E, nesse momento, eu não vejo esse córrego qualificado nessa Constituição. E, por isso mesmo, é que eu acho que o papel do União Brasil se fortalece. Por quê? Porque é um partido que pode ser aí o divisor de águas. Ok. Olha, você que está aí ligadinho com a gente aqui na Rede Vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em dois minutinhos com o deputado Danilo Forte, ele que é do União Brasil, está acompanhando ali, para e passo, todos os acontecimentos da Câmara dos Deputados e também das eleições. Nosso assunto que nós ainda vamos tratar aqui com você. Voltamos em dois minutos. Olá, estamos de volta com o Frente a Frente que recebe hoje o deputado Danilo Forte. Ele que é relator de um projeto muito importante que trata exatamente do devedor contumaz. Aquelas pessoas que estão por aqui, empresas especialmente, por aqui de dívidas, aquela turma que não paga imposto. É sobre isso que nós vamos tratar agora. Deputado, como é que está essa proposta lá na Câmara? O governo já andou elogiando, a gente não sabe para onde vai porque está tudo meio parado agora com esse processo eleitoral, mas eu já soube que esse é um dos temas que na volta, depois da eleição, ou se não for possível tratar agora, nesse período, entrará na pauta depois da eleição. Como é que está esse projeto lá na Câmara? O primeiro é um ativo, é dinheiro nosso, da sociedade brasileira, que está enriquecendo ilicitamente maus empresários. Então, separar o devedor quanto mais, aquele que se beneficia, que enriquece, sonegando impostos, da pessoa que está inadimplente por uma situação de conjuntura econômica, por uma concorrência desleal do próprio devedor quanto mais, que num setor de varejo ou num setor econômico usufrui do fato de sonegar ostensivamente em detrimento da concorrência legal. E aí, coloca em dificuldade quem é sério e quem quer pagar os impostos e quem está fazendo corretamente. Então, o Brasil tem um ativo aí da ordem de 240 bilhões de contencioso com relação a esse tipo de operação. E, dentro dessa questão, os países criminalizam. Os Estados Unidos é cadeia. Simplesmente, vai para a cadeia. Aqui tem algumas previsões de prisão, mas muito raro. Na Europa, vai no patrimônio da pessoa física que é responsável por essas empresas. E aqui no Brasil se transformou numa lavanderia, num ciclo vicioso de as pessoas jurídicas ficarem mudando ciclicamente, muitas vezes repetindo até os mesmos autores e cometendo os mesmos delitos. Então, diante disso, nós precisamos de uma legislação que possa fazer a diferenciação do que é o mal pagador por uma questão financeira, ali, conjuntural, daquele que usa essa atividade para o enriquecimento ilegal e ilícito. E punir o fraudador, quanto mais. Então, diante disso, nós temos criado um parâmetro, porque só adianta também você ir naqueles que criam um problema, de fato, para o fisco, para a fazenda nacional, de 15 milhões de dívidas por um período comum, rotineiro, e também identificando grupos econômicos que muitas vezes não têm o patrimônio para sustentar essa dívida, que é o que é mais comum. São empresas de baixo capital social que têm dívidas grandes. Então, essa é a diferenciação. Por outro lado também, nós vamos separar o joio do trigo. Nós temos aí milhares de pessoas de boa-fé com dívidas pequenas, abaixo de 10 mil reais, que não conseguem pagar. Mas esses estão no desenrola, né? Pequenos empresários, nós vamos anistiar. Então, não vai ser mais renegociar. Recomeçar. Nós vamos dar uma condição para que esse possa ser isento dos pagamentos e enquadrar os de 10 até 50 mil, dentro da legislação para fazer a renegociação por valores também mais baixos. Deputado, toda vez que falem nessas anistias, refis, não sei o quê, a gente dá uma ideia de que é uma deseducação do contribuinte. Porque aí pune os que pagaram direitinhos, né? Não chega a punir. porque é um fato em que sai mais caro para a sociedade uma cobrança judicial do que propriamente você isentar. Abaixo de 10 mil reais é melhor isentar e você colocar de volta no mercado para poder retomeçar a sua vida. Centenas de milhares de microempresários brasileiros do que você ir para cada um processo, cada um advogado, cada um, um custo que muitas vezes é, muitas vezes não, abaixo de 10 mil reais com certeza é muito mais caro do que você cobrar a ação. Então, eu acho que o Brasil precisa acomodar essa situação e rever de uma forma muito mais rápida esse patrimônio que é da sociedade. Então, em vez de estar aumentando imposto e eu acho que hoje não tem clima para o aumento de imposto no Brasil, é muito melhor você ir atrás desse ativo que já é da sociedade brasileira e é um crime contra a sociedade. Porque ou a gente acaba com a sonegação ou a sonegação acaba com o comércio, acaba com o físico do país e sobrecarrega a pessoa física. Então, se está todo mundo, nós fizemos uma reforma tributária para tentar baixar a carga total de impostos, como é que a gente pode estar estimulando a sonegação? Então, eu acho que é diante disso que a gente precisa exatamente fazer um nivelamento para impedir a ação criminosa e ao mesmo tempo dar oportunidade para que aquelas pessoas que de boa fé caíram na inadimplência possam se reiniciar sua vida econômica, reiniciar a atividade comercial, empresarial de forma salutar. Agora, é interessante porque não há nenhuma economia no mundo, por mais liberal que seja, por mais ortodoxa, liberal, que não cobre impostos. Impostos sempre são cobrados, natural, para o Estado administrar o país. o grande debate é sobre esse limite, onde está demais a cobrança de impostos e onde está de menos que deixa o Estado sem condições de funcionar. A reforma tributária, o senhor está convicto de que ela vai fazer esta regularização ou equilíbrio? Com certeza, ela amplia a base de arrecadação e ela amplia na base de arrecadação automaticamente ela tem capacidade de diminuir a carga total. Agora, é lógico que nós não podemos ter um governo que todo dia aumenta a despesa. Se todo dia você vai aumentando a despesa, não tem carga tributária no mundo que aguente. Não tem conta que feche. E é exatamente o que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. O que aconteceu? A arrecadação do ano passado para cá aumentou significativamente. Por quê? Porque a gente combateu a evasão fiscal, inclusive empresas que manipulavam exportações através de offshores, empresas fora do Brasil que faziam subpreços e depois colocavam no preço de mercado e isso tirava dinheiro dos brasileiros. Aí deu espaço para que o FIS pudesse alcançá-las. E diminuímos muito também a evasão fiscal. Por outro lado, o que é que aconteceu? Em vez do governo ter se mantido no nível de despesa que tinha, o governo também aumentou as despesas. E aí, quando aumenta a despesa, fica correndo atrás do rabo. Porque uma coisa não cobre outra. Esse problema nós temos no Brasil desde o Império. Aliás, o Império caiu por uma crise fiscal. Como também a Primeira República caiu por uma crise fiscal. Como a ditadura militar em 1964 se instalou diante de uma crise fiscal. E como ela caiu no 85 e o impeachment da Dilma também foram, todos os momentos da história do Brasil foram em cima de crises fiscais. Então, nós precisamos acabar com isso. E para acabar com isso, o que é que a gente precisa? Modelo de governança e, ao mesmo tempo, a gente ter um orçamento impositivo. impositivo. Nós não podemos ter medo de ter um orçamento impositivo. Por quê? Porque aí você disciplina a construção do orçamento. Acaba aquele espiricário de tentar acomodar dentro do ano fiscal. Então, se inche o orçamento para se tentar atender a todo mundo e, no fundo, no fundo, cria insegurança para a governabilidade do país, cria um rombo fiscal, que é uma discussão permanente na história econômica do país e, por outro lado, cria uma dificuldade para a gestão pública. Então, eu acho que o Brasil precisa avançar. As maiores nações do mundo têm orçamento impositivo e nós temos receio de ter orçamento impositivo. Na hora que a gente fizer orçamento positivo, diminui as bombas fiscais, você faz orçamento mais de chute. Vai ter que fazer orçamento real, né? O próprio parlamento vai parar de deixar o orçamento porque sabe que quando enche e contingência, o primeiro contingência vem exatamente de cima das emendas parlamentares. Então, tudo isso ajuda a disciplinar o orçamento. E o que a gente precisa é exatamente de disciplina porque a indisciplina e o rombo fiscal, aí é a inflação, aí é taxa de juros alta e atrofia o desenvolvimento econômico. Duas coisas, dois pontos que o senhor colocou, um deles foi que não há clima para aumento de impostos. Isso significa que não há clima para aumentar a JCP, que é o imposto sobre juros de capital próprio e nem a CSLL, aquela contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Isso não vai passar porque a ideia do governo é mandar isso acoplado ali à proposta orçamentária, né? Até para cobrir porque a proposta orçamentária a gente sabe que ela vem com um pouquinho com um gasto superior ao da arrecadação. Agora, como é que vai ficar e o senhor falou também de orçamento impositivo, que é aquele orçamento verdade, o que está no orçamento tem que ser liberado e acabou. Não tem aquele negócio de deixar restos apagar para o ano que vem. Como é que ficam essas duas coisas, JCP, CSLL e também essa questão relacionada às emendas de orçamento verdade? O Congresso está preparado para isso? Eu acho que o debate está fluindo bem. Eu acho que tem um amadurecimento muito grande do poder legislativo com relação à formatação, a construção orçamentária. É uma das leis que mais se debate no Congresso ano após ano é a lei orçamentária. Os interesses são muito grandes, então o país todo converge para dentro da Comissão de Míster de Orçamento. Esse ano se falava de um rombo de R$ 62 bilhões quando a gente começou a discutir o orçamento de 2024. No ano passado, a gente fez um trabalho exatamente para dar uma limitação com relação a isso e o contingenciamento desse ano foi de apenas R$ 15 bilhões. agora está se falando em contingenciar mais R$ 5 bilhões porque o governo criou mais despesas esse ano se tivesse mantido o mesmo nível de despesas do ano passado, a gente estava com o orçamento desse ano praticamente zelado porque o crescimento da receita foi ao em todo R$ 18 bilhões para esse ano. Então a gente tinha coberto o rombo. Mas as despesas... Mas não cobre o rombo exatamente por isso porque temos a demagogia fiscal e financeira do país é muito grande. Então tenta se agradar distribuindo e não combatendo privilégios. o Brasil não acaba subsídio desde o tempo do Estado Novo. Nós ainda temos subsídio para o carvão mineral que polui, emite carbono, contribui para o aquecimento global e o que é pior, 50% do carvão mineral do Brasil é exportado para o Uruguai e para a Argentina. Nós estamos subsidiando aumento de emissão de carbono nos países do Uruguai e na Argentina. Mas esse é um problema estrutural. Mas a sociedade brasileira precisa aprender a cobrar isso. A indústria petrolífera é a indústria mais rentável do mundo hoje. E no Brasil é 50% subsidiada. então a sociedade se sacrifica para dar privilégio e enriquecer empresas que já estão consolidadas. É um problema estrutural. Quando aumenta a arrecadação as transferências obrigatórias também aumentam para a educação, para a saúde e os gastos aumentam de forma vegetativa. Complicado. Nós vamos agora ao intervalo de dois minutos e estaremos de volta aqui. É isso. Muito obrigado por estar aqui no Frente a Frente para essa conversa boa falando aqui dos problemas nacionais. Falou de problema no Brasil é problema de dinheiro, de orçamento. As crises e a falta de dinheiro não é só na vida nossa de cada dia, não. O país também está enfrentando problemas em economia cíclica. Dá uma melhorada, piora, vai lá, vem, cai e é assim mesmo. O deputado Danilo Fortes hoje aqui no Frente a Frente ele milita muito na área orçamentária, muito nessa área econômica. O senhor é advogado, não é exatamente um economista. Mas o senhor é um defensor das emendas parlamentares. E nesse momento há um grande julgamento, um grande debate sobre as emendas, emendas PIX. Por que a emenda parlamentar é importante? Porque ela traz a vontade e a necessidade dos lugares mais distantes do país para uma demanda nacional. Por exemplo, eu construí com emendas parlamentares o campus da Universidade Federal do Ceará no município de Itapajé, o meu município, onde nasceu a minha mãe. Se não fosse a minha presença no Vale do Curu e se não fosse a minha representação aqui no Congresso Nacional, com certeza 17 municípios do Vale do Curu não teriam um local para colocar uma universidade do tamanho e da importância que é a Federal do Ceará naquela região. E foi construída com emendas parlamentares. Lá já está investido, já tem investido mais de 40 milhões de reais. E já está funcionando, cursos nota 5 no MEC, que é a nota máxima do MEC. Agora vão ter mais 6 novos cursos. Então, quer dizer, a emenda parlamentar ela é estimatizada porque teve problema de desvio. Teve. Teve o CPI de 11 anos de orçamento, o orçamento é feito por homens e mulheres. Então, quer dizer, muitas vezes tem desvio de conduta, mas para isso é que tem que ter os órgãos de controle. E dentro desse processo, o parlamento que constrói o orçamento, ele tem um papel de apontar as demandas. Quando você vai criar uma política pública que nem nós criamos agora na RDU desse ano, que eu fui o relator, para atender as crianças com deficiência, criar os núcleos de atendimento às crianças com transtorno de espectro autista. Você está criando uma política nacional que não tinha no orçamento da União até o ano passado. e você pode pegar uma emenda de um deputado, de um senador e construir um núcleo para botar ali um neuropediatra, botar um psicólogo, um pedagogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um juizista. Então, você abriga e você cria uma política pública. E a emenda parlamentar é exatamente nesse sentido. Ela quebra, ela quebra um pouco aquela visão centralista do poder executivo que vê Brasília e não vê o Brasil e, ao mesmo tempo, você abriga dentro da Constituição Orçamentária um papel para o Poder Legislativo que, conforme a Constituição, artigo 166a, tem a obrigação de formatar o orçamento da União. Então, a emenda parlamentar, ela traz consigo esse sentimento. Por outro lado, o que é que acontece no Brasil real? No Brasil real, o Parlamento fazia as emendas e o poder executivo usava como instrumento de tomar lá da cá. Em 2014, quando eu fui relator da LDO pela primeira vez, nós criamos a emenda individual impositiva. Com isso, você dá autonomia ao parlamentar para não ter a subserviência do Poder Legislativo às demandas do Poder Executivo. E, de lá para cá, aconteceu um crescimento do ambiente, do espaço, das emendas dentro da construção do Congresso, do Orçamento Nacional. Isso é fato. Por quê? Porque as emendas de bancada dos Estados passaram também a ter uma parte impositiva e também se criou a tal das emendas de comissão, substituindo o tal do Orçamento Secreto, que era a emenda de relator. E agora, o Alcolumbre está querendo transformar essas emendas de comissão em emendas individuais. Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, inclusive candidato, pré-candidato à presidência do Senado, andou circulando essa que seria uma proposta dele nesse sentido. O senhor vê condições disso vingar? Eu acho que o que está havendo agora, em função da sentença do Flávio Dino de suspender tudo, que é uma intervenção inadequada de um poder sobre o outro, porque a Constituição garante ao poder relativo a formatação do orçamento e ao poder executivo cabe executá-la, está muito claro lá, se tem distorção, apura a distorção. se tem desvio, apura o desvio. Se identifica quem está desviando, se está faltando transparência, cobra transparência. Tanto é que na lei orçamentária desse ano que eu fiz, eu fui ao Tribunal de Contas da União e redigimos conjuntamente que, no caso das transferências especiais, fundo a fundo, quando sai do Tesouro Nacional e entra no fundo do município ou no fundo do Estado, os Tribunais de Contas Estaduais passariam a acompanhar. E, na precaução, inclusive eu fiz e orientei vários parlamentares a fazê-lo, que cada prefeitura ou cada Estado que pedisse uma transparência, você tivesse ali um ofício, um documento para você mostrar na casa de cobrança por essa transparência para onde foi o dinheiro e como deve ser executado. Mas aí seria um documento do deputado ou do prefeito? Não. O prefeito ou o governador manda para o deputado e o deputado arquiva ali. Tanto é que agora, depois da sentença do Flávio Dino, a própria CGU está cobrando isso dos entes federados. Porque a emenda já é carimbada, ela é emenda individual. O parlamentar já assina para onde está mandando. Então, com relação a isso aí, não tem problema. Com relação às emendas de bancada, é aquela questão da rachadinha. É estruturante ou não é estruturante? Por exemplo, uma obra, uma ponte, uma estrada é uma obra estruturante. Mas uma política pública de tratamento contra o câncer, uma política de investimento e oncologia é uma política estruturante ou não estruturante? Uma campanha de vacinação é estruturante ou não estruturante? Então, se acordou que tanto a saúde como a educação também ficariam como estruturante. E aí você também resolve o problema das emendas de bancada. Aí tem a emenda de comissão. A emenda de comissão realmente é muito difícil de entendimento. E eu mesmo questionei. Tanto é que eu propus as emendas de bancada partidária. porque com isso você fortalece as bancadas, você cria um compromisso das bancadas com políticas públicas. Por exemplo, nós lá no União Brasil temos essa política com relação às crianças com deficiência. A gente podia transformar em uma bandeira do partido e o partido fazer a distribuição desses núcleos para o Brasil afora. e só concluído. E aí foi mal entendido. Como é que ficou? Ficou mal entendido. Foi já no final do ano passado, não deu tempo votar e ficou o debate para esse ano. E aí se voltou esses recursos para a emenda de comissão. E na emenda de comissão realmente há uma falta de transparência com relação à indicação da distribuição desses recursos. Mas a partir do empenho pelo Poder Executivo você pode acompanhar a execução. você não sabe é o autor. Mas como é que vai ficar então? Já tem algum acordo? O que está se discutindo é exatamente isso. E esse é o nó. Porque o Poder Executivo queria ficar com metade desse recurso das emendas de comissão. E o Parlamento não vai entregar. Você pode ter certeza que inclusive isso vai vir para o debate agora na sucessão da Câmara e a Câmara não vai votar em um candidato que não tenha o compromisso de garantir a autonomia do Congresso Nacional com relação ao orçamento. E por outro lado também é necessário dar mais atenção. Mas eu advogo e defendo que para o orçamento do ano que vem a gente possa fazer as emendas de bancada partidária. Porque se você engordar a individual você vai perder o controle sobre as bancadas e sobre o espírito coletivo que o Parlamento precisa ter. O Parlamento precisa pensar coletivamente. O Parlamento precisa construir consensos para o país. Então não pode ficar cada deputado ser autônomo em uma bancada só. Então nisso a gente precisa ter na emenda de bancada que é o modelo alemão um compromisso partidário até para a própria governabilidade do país. O nosso tempo está quase acabando mas a gente não poderia deixar de tratar da questão das eleições. 40 candidatos já foram assassinados no país. Ou seja, o país vive essa polarização e agora já estão se matando. Como é que o senhor avalia essa polarização no país e como é que está por exemplo lá no Ceará na sua terra? O problema maior da segurança não é nem a questão da polarização política porque a polarização política ela se dá em função de dois grandes líderes nacionais. De um lado Lula do outro lado Bolsonaro e aí se radicaliza dentro desse ambiente que não é ruim para a democracia. O ruim é o xingamento da rede social a covardia da xincalha e isso é que é ruim. Mas a violência que está se dando é em função da entrada das facções do crime organizado na política. isso é sensível nos quatro cânceres do Brasil. Já tem 40 candidatos assassinados esse ano e em todos os estados. E isso por quê? Porque o crime organizado tem o entendimento que agora precisa entrar na política e lavar dinheiro na política nos contratos de limpeza pública nos contratos de distribuição de merenda escolar lixo, ônibus lixo, ônibus exatamente. Então, o crime organizado agora entrou na política para fazer lavagem de dinheiro e na disputa política o crime organizado usa dos instrumentos que ele tem e como um dos instrumentos do crime organizado é a violência. Então, amedrontar, intimidar, inclusive, e as vias de fato como está acontecendo. Chegou a tal ponto de que a Isolda Sela nossa secretária executiva aqui do Ministério da Educação que saiu agora para ser candidata em Sobral ex-governadora do Ceará ela está impedida de andar em alguns bairros de Sobral na terra dela candidata a prefeita. Ela, inclusive, foi ameaçada numa rede social por um elemento com um revólver na mão dizendo a próxima bala é para a Isolda. E a própria polícia estadual precisa se mobilizar para fazer esse enfrentamento em Tejo Soca lá onde meu pai nasceu no interior do Ceará nós fizemos um belíssimo comício do candidato à prefeita à reeleição o Britinho no sábado e no domingo para segunda-feira o crime organizado junto com os setores da oposição tocaram fogo na garagem dos ônibus dos carros da prefeitura e cinco viaturas novas que prestavam serviço para a de saúde no interior do Ceará foram incendiadas foram queimadas. então é isso que a gente precisa que a sociedade precisa entender precisa se mobilizar que cesseia a democracia quando parte para a violência e a necessidade hoje de Brasília ter uma intervenção mais clara com relação a isso principalmente o poder judiciário é eliminando o senhor acha que tem que mandar a polícia federal para lá para acompanhar a eleição tudo isso eu inclusive pedi uma audiência ao ministro Levandowski em 2017 eu já tinha denunciado esse clima de violência no Ceará quando houve a queima de vários ônibus em Fortaleza que antes de ontem teve de novo vários ônibus incendiados prejudicando a população principalmente a mais carente e esse ano de novo eu vou ao Levandowski exatamente para colocar isso e pedir providência inclusive a intervenção da força nacional para garantir o pleito e garantir a democracia ok deputado pelo visto teremos muitos problemas aí pela frente e eles precisam ser resolvidos não dá mais para ficar convivendo com essa violência especialmente nas eleições que é a festa da democracia deputado infelizmente nosso tempo acabou já fica o convite para o senhor voltar ao Frente a Frente muito obrigada pela sua presença aqui sempre um prazer obrigado Zé Maria obrigado Denise obrigado a você que teve a paciência de nos ouvir Zé Maria mais um Frente a Frente daqui a pouco Brasília vai estar pegando fogo de novo com essas eleições é o momento que os deputados e senadores vão nos municípios nas bases eleitorais isso é muito importante muito obrigado boa noite fiquem com Deus é isso olha e para você que esteve aqui conosco até agora o Frente a Frente fica por aqui mas vem agora o Jornal da Vida nós ficamos por aqui você com o Jornal da Vida e a gente volta na semana que vem até a próxima tchau o Jornal da Vida